Hoje em dia as compras podem ser feitas pessoalmente ou pela internet, mas em ambos os casos o cliente pode ter algum problema e querer reclamar. Aí entram em ação os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Você sabe quem são os campeões de reclamação nos PROCONs e nos Juizados Especiais? Confira agora na reportagem de Lídia Tolentino. Um problema na entrega. Alegam que o CEP da rua estava errado. Valores abusivos. Só de ver o valor eu já vi que está errado. Restrições indevidas de crédito. Na realidade dá uma angústia assim porque você se sente preso. Casos como estes lotam os corredores dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Apenas no Juizado Especial das Relações de Consumo em Belo Horizonte foram quase 50 mil audiências e 35 mil processos julgados em 2009. O juiz que coordena esta atividade explica que a postura do consumidor pode ser decisiva para explicar estes números. Em primeiro lugar, nós temos um consumidor cada vez mais consciente dos seus direitos. E esse consumidor não atendido devidamente pelas empresas, eles acabam procurando o judiciário para resolver as suas questões. Com esta mistura de consciência e insatisfação, Renato foi em busca de seus direitos. Na tarde em que nossa equipe esteve no Juizado, ele aguardava por uma audiência sobre a cobrança de uma despesa que, de acordo com ele, foi quitada há quatro anos. Na realidade dá uma angústia assim porque você se sente preso, que você não pode fazer nada, não pode fazer aplicações, você não pode fazer compras, tudo tem que ser em nome de algum familiar ou até mesmo do cônjuge. Então isso realmente dificulta mesmo a sua vida no dia a dia, vamos dizer. Só que a sorte é que realmente eu guardei os comprovantes e agora realmente eu vou pedir um ressarcimento por questão de danos morais mesmo. Os juizados especiais atendem casos considerados de menor complexidade e podem julgar processos relativos a valores de até 40 salários mínimos. Todos os dias, eles recebem consumidores em busca de solução para diversos problemas. Entre os campeões de insatisfação estão as empresas de plano de saúde, os bancos, as concessionárias de serviços básicos como água e energia elétrica. Mas um serviço em especial é cada vez mais reclamado. De acordo com uma pesquisa do IBGE, 92% dos lares brasileiros utilizam o serviço de telefonia móvel. Destes, 37% utilizam apenas os celulares. O aumento do acesso é proporcional ao crescimento dos problemas. Dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, ligado ao Ministério da Justiça, indicam que 25% das reclamações que chegam aos PROCONs estão relacionadas a este serviço. Hoje não há nenhuma dúvida de que a maior demanda que nós temos, as maiores reclamações são contra as concessionárias de serviços de telefonia. Luiz Carlos estava com problemas com seu celular. Ele decidiu procurar a justiça depois de inúmeras tentativas de solucionar o defeito de seu aparelho diretamente com a empresa. Ele foi para a assistência técnica quatro vezes e voltou com o mesmo problema quatro vezes. Voltava, funcionava alguns dias e depois dava o mesmo problema de novo. Aí não teve como eu continuar com ele. Esta demora não deveria acontecer. Desde junho deste ano, os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor determinam que o celular é um bem essencial. Por isso, qualquer problema deve ser resolvido imediatamente. Em se tratando de telefone celular, o Código de Defesa do Consumidor prevê que quando o produto é essencial, o consumidor não precisa aguardar o prazo de 30 dias na assistência técnica. Ele pode procurar o fornecedor que lhe vendeu o produto e ali, de imediato, externar ou optar por aquelas alternativas que o Código lhe dá. Entre as alternativas previstas no Código estão a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento no preço. Mas seja qual for a escolha, o essencial é que desde o momento da compra, o consumidor esteja atento. Eu acho que o consumidor deve se informar a respeito do produto que ele está adquirindo, procurar ler o manual, procurar se informar, ler o contrato antes de firmá-lo, para que ele tenha informações a respeito do produto que ele está adquirindo. E o consumidor precisa buscar o Código, precisa ler o Código e fazer consultas ao PROCON Estadual, ao PROCON Municipal e a todos os órgãos de defesa do consumidor que ele tiver acesso, visando sempre se aprofundar e conhecer melhor as cláusulas e os artigos do Código. Pelo movimento nos juizados e PROCONs e pelo que ouvimos durante a nossa reportagem, parece que os consumidores estão cada vez mais interessados em fazer valer os seus direitos. Eu acho que vai dar certo, porque só de ver o valor já vê que está errado. Vamos ver. Bom, eu espero que resolva tudo, que não tenham maiores problemas, mas assim, estou contando mesmo que eles venham e resolvam de forma amigável. Ah, eu não vou aceitar comprar mais dessa marca não. E se eu me sentir lesado de novo, eu vou vir aqui procurar, porque eu sei que aqui eu tenho pelo menos chance de realmente ver o que eu perdi, que foi o meu dinheiro. Os celulares que aparecem como um dos líderes de queixas também podem atuar como aliados. Algumas empresas estão disponibilizando número para receber reclamações via mensagem de celular.